O River realiza o último jogo pela Copa do Nordeste. Foram cinco jogos, sendo quatro empates e apenas uma vitória. E para se despedir, a vitória tem que acontecer. E no último treino, o técnico Flávio Araújo realizou chutes a gols para acertar a pontaria. A gente está faltando fazer gol, né? Estamos criando muito, mas infelizmente a bola não está entrando. Acho que esse jogo vai ser um jogo importante, apesar de não valer nada mais, né? Mas vai ser um jogo que a gente pode trazer a nossa confiança para o campeonato estadual. Então, eu acho que o resultado positivo vai ser muito bom para a gente. Vamos jogar em casa, precisamos de uma vitória para sacramentar essa participação na Copa do Nordeste. E para pegar mais confiança para o estadual, né? Eu acho que a equipe está focada nisso, vem treinando aí, fazendo tudo que o professor nos pede. Para que quando chegar aí a hora do jogo, possamos fazer um bom jogo e sair com resultado positivo. O adversário será o Botafogo da Paraíba, lanterna do Grupo D. Os jogadores sabem que o jogo não será fácil e que a palavra de ordem é respeito. É uma equipe bem qualificada, conhecemos a maioria dos jogadores que lá estão. Então, temos que encarar com bastante seriedade. Não por ser só o Botafogo, mas por ser o nome do River que está em jogo, o nome de cada um que aqui está. Então, vamos procurar fazer um grande jogo e conseguir um resultado positivo. Eduardo é um dos mais experientes e avalia de forma positiva a participação do River na Copa do Nordeste. O atacante elogiou o desempenho do clube, mesmo com a desclassificação. A equipe do River teve um bom trabalho, né? Acho que pela primeira vez que está participando da Copa do Nordeste, depois de 30 anos aí, num grupo bem forte. Acho que nossa equipe brigou de igual para igual. Infelizmente, perdemos nossa chance por detalhes aí, final de partida. Mas a equipe se comportou bem, acho que pela pressão também da competição nova para muitos jogadores que estão aí. Acho que nosso time teve um bom desempenho na competição. E assim, o River realizou seu último treino, antes do jogo de hoje à noite, contra o Botafogo da Paraíba, na sua despedida pela Copa do Nordeste. O jogo está marcado para as 10 horas no Estádio Albertão.